Contraste do Padre Antônio Tomás Quando partimos no verdor dos anos, da vida pela estrada florescente, as esperanças vão conosco à frente e vão ficando atrás os desenganos. Rindo e cantando, céleres e ufanos, vamos marchando descuidosamente. Eis que chega a velhice de repente, desfazendo ilusões, matando enganos. Então nós enxergamos claramente como a existência é rápida e falaz e vemos que sucede exatamente o contrário dos tempos de rapaz. Os desenganos vão conosco à frente e as esperanças vão ficando atrás. www.poeteiro.com www.poeteiro.com